Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto pela fase do Atlético, né? Finalmente esse time que promete muito em 2022 parece estar entrando no eixo. Sorriso no rosto também porque é semana de Copa Libertadores, Tássia Libertadores da América, que é sempre um atrativo muito grande, essas noites sul-americanas, né? Ainda mais pro Furacão das Américas e a gente vai pegar o Libertar. Muita gente já está indo para o jogo, muita gente vai fazer presença lá, a torcida do Atlético vai estar muito bem representada, os amigos da Cap 20 já estão lá, a Taquetá Maluca está lá, o Rafa que é sócio aqui do canal também está indo para lá. Então, cara, vai ser muito legal a presença da torcida do Atlético. A gente não vai vir falar aqui dessa vez de Atlético, a gente vai falar sobre o Libertar, como o Atlético pode se defender contra o Libertar, como o Atlético pode jogar contra essa equipe do Libertar, que tem belos talentos individuais, mas não vive uma fase tão legal não e a gente precisa falar sobre isso, beleza? Então deixa like, se inscreve no canal, comenta aí sua expectativa para o jogo. Eu, mesmo entendendo que o Libertar não vive sua melhor fase, acredito que seja o adversário mais difícil que a gente vá enfrentar nessa primeira fase de Libertadores, beleza? Então mandar um abraço para os nossos patrocinadores e fica a dica, mano. Está chegando a rodada de Libertadores, usa lá o código 3 pontos, vai lá na KTO, faz sua apostinha, tá ligado? Porque rodada de Libertadores é sempre maneirinho você fazer um jogo. Eu sempre falo, rapaziada, bota muito escanteio no jogo do Atlético, é um bom mercado para se apostar, e os jogos do Atlético sempre tem muito escanteio. Mandar um abraço para a Evolução Pisos e o United Gym, obviamente para o meu amigo e parceiro, que está ajudando muito a gente aqui, o advogado do canal Arnobac, beleza? Beleza? Seguinte, momento do Libertar. Vamos falar um pouquinho desse momento desse Libertar. Eu achei que até a gente ia encarar o Libertar num momento melhor. O Libertar, que assim como o Atlético foi semifinalista da última Copa Sul-Americana, acabou caindo para a Red Bull, né? Numa grande atuação de Thomas Quaid, inclusive, naquele momento. Mas é um time que não consegue ter uma boa sequência de resultados, né? É um time que, por exemplo, foi goleado pelo Serro Portenho, é um time que vem, assim, de alguns tropeços, principalmente nas competições internas. Ganhou do Caracas, mas, assim, é um time que vem oscilando muito ainda na temporada. Vem de uma goleada contra o fraco, 12 de outubro, lá do futebol paraguaio, né? Um jogo que você teve um destaque muito grande para Tito Vidalba. A gente vai falar sobre esse jogador. Então, é um time que ainda tenta se acertar. Muito se fala na imprensa paraguaia de um time muito envelhecido, né? A gente destacou recentemente como o Atlético vem conseguindo manter um time extremamente jovem, com uma média ali, em alguns momentos, de menos de 26, menos de 25 anos. O time do Libertar, a gente conhece vários nomes, né? Roque Santa Cruz, o Cardoso, o Martim Silva, até mesmo o Ribeiros, que é um volante ali que já atua pela equipe do Grêmio. Então, a média de idade é alta, a média de idade de 31 anos e meio, mais ou menos, assim, que o Libertar vem trazendo a campo nos últimos jogos. Isso se reflete um pouquinho no que a gente acaba vendo em campo. O time que acaba caindo um pouquinho no fim do primeiro tempo, no fim do segundo tempo. Um time que perde muitas divididas, não consegue pressionar tão bem. Acho que o Atlético pode tirar bastante proveito disso, sabe? É um time também que está buscando ainda um time ideal. Falta consistência nas escalações, principalmente na parte defensiva. É um time que ainda sofre muito defensivamente. Um jogo que ficou marcado foi até uma goleada do time do Serro Portenho, né? Que acaba sendo o rival. Os dois maiores times do Paraguai são o Olímpico e o Serro Portenho, mas o Libertar está sempre ali ameaçando. Mas o Serro Portenho foi lá e deu uma belíssima de uma porrada. 4x0. O Arce, que é o técnico lá do Serro Portenho, se eu não me engano, foi até bem exaltado. Teve o gol do Marcelo Moreno. Foi uma partida bem dominante lá do Los Quervos, que é o Serro Portenho. Qualidades. Vamos falar um pouquinho das qualidades desse Libertar, porque senão parece que é um time que só tem defeito, né? Não é por aí, mano. É um time que sabe jogar com a bola. É um time que trata bem a bola. A gente precisa destacar transições muito rápidas da defesa para o ataque. É um time que explora bem em profundidade. No próprio jogo que a gente falou aí contra o 12 de outubro, foi um jogo que o time saía muito rápido, chegava com facilidade ao adversário, sabe? Sempre apostando num jogo muito forte dos seus pontas. Os extremos do time do Libertar são extremos de bastante qualidade, cara. Você tem o Tito Villaba, que a gente falou, que vem marcando gols recentemente, vem sendo uma flecha ali, vindo do lado direito para dentro, sempre fazendo a diagonal, esses pontos, né? Foi uma peça muito importante no São Lourenço, campeão da Libertadores. Depois, se eu não me engano, foi para o futebol mexicano. Então, o jogador técnico finaliza bem de média e longa distância. Está sempre procurando entrar na área, está sempre procurando a finalização. A gente pode falar também do Mel Garirro, né? Que esse, para mim, é o grande protagonista do time do Libertar. Um jogador que tem uma história legal no futebol europeu. Um jogador que já passou, por exemplo, por um bom Benfica. Era lateral esquerdo, mas começa a jogar mais para frente. Fez uma grande Copa Sul-Americana na temporada passada e continua ajudando a equipe do Libertar. Sempre como uma peça muito criativa ali pelo lado esquerdo. Constrói muito bem as jogadas. É um cara que vem muito para dentro também, trabalhar até para liberar o corrido para o lateral. É um jogador que bate bem fora da área, também gosta de entrar na área para buscar uma zona de finalização. Então, você tem pelos lados muita força, principalmente na parte ofensiva desse time do Libertar. Como eu falei, time de transições muito rápidas. Bom jogo aéreo, tem uma boa presença de área. Muito a partir de três nomes, né? Roque Santa Cruz e Otakuna Cardoso, que são os jogadores mais experientes. Roque Santa Cruz chegou a, sei lá, Master City. Jogou no futebol alemão, Otakuna jogou muito tempo no Benfica, sabe? Jogou até com o Melgarirro, se eu não me engano. São dois jogadores assim que fizeram parte da seleção paraguaia por muito tempo também. E cria um volume na área muito interessante, né? O jogo aéreo do Libertar acaba sempre muito fortalecido a partir do momento que você tem esses caras. E, obviamente, acho que a gente não podia não destacar a maior promessa do futebol paraguaio no momento. Já se fala que vai ser vendido no meio da temporada ou para o Grupo City ou para o... Não, Grupo City não. Para o grupo lá do Red Bull ou para, enfim, outras instituições aí que é o Intiso. Garoto que atua mais como o segundo atacante. Alguns momentos volta para trabalhar como meia. Jogador com muita qualidade técnica. Toques rápidos. Um, dois toques. A gente já vê o Intiso chegando em condições boas de finalizar. Tem muito recurso na finalização, na entrada da área, sabe? Um jogador que... Eu não sei se vale a aposta. Acho que, por exemplo, o Vitor Roque mais jogador que ele. Em alguns jogos aqui do Libertar para fazer esse vídeo, acho que o Vitor Roque mais jogador que ele. Mas vem sendo muito bem falado, muito bem comentado, tá ligado? Então essas são as qualidades do time. Problemas. É um time que tem bastante problemas ofensivamente, defensivamente. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente volta à questão lá da idade. É um time lento e é um time que tem muita dificuldade em embates físicos, em competição ali de disputa de corrida, em competição de imposição física, sabe? Então a gente vê o time do Libertar sofrendo nesse quesito. A Zaga sofre muito, cara, por essa lentidão. É o Barbosa, jogador que o Atlético quis muito quando estava no Independente ali, sabe? Se eu não me engano, é isso. Não, estava no Defensa e Justiça e foi para o Independente. Não lembro o movimento que eu fiz, mas quem lembra das novelas do Cap vai lembrar certamente do Barbosa. Tem o Boca Negra também, que é um cara muito vencedor, foi campeão da Libertadores lá com o Atlético Nacional. Então é uma zaga experiente, mas uma zaga lenta. Na lateral direita você tem um jogador que já atuou no São Paulo, já atuou no futebol europeu, que é o Ivan Pires, acabou atuando na Roma, se eu não me engano. Isso aqui é uma água, cara. Todos os times conseguem explorar muito bem esse lado direito da defesa do Libertar, sabe? Então é um jogo para o Vitinho ficar muito esperto. Eu relacionaria o Coelho, eu daria uma liberdade legal para o Abner. Então acho que são jogadores assim que podem explorar bem e criar um problema ali nesse lado direito, lado esquerdo de ataque do Atlético, tá ligado? É uma volância também que não tem tanta pegada. A gente já comentou do Ribeiros, outra posição, existe muito revezamento, mas é uma volância que permite muitos chutes de média e longa distância. Então uma zona boa para explorar com o Teranes, uma zona boa para explorar também com o Marlos. Então situações ali que eu acho que se encaixam muito bem com as qualidades do Atlético, né? Agora citando alguns desfalques, é alguns desfalques, alguns destaques dessa equipe, né? Alguns destaques técnicos dessa equipe. A gente já falou do Barbosa. O goleiro é o Martins Silva, goleiro que atuou muito tempo no futebol brasileiro pelo time do Vasco, sabe? Então é um goleiro experiente. Acho um bom goleiro, sim, seleção uruguaia e tudo mais. No Antizo, é um talento, mano. Acho que não tem como negar que é um talento, sabe? É um jogador, sim, um pouco diferente do que a gente tem no futebol brasileiro. É um jogador que eu acho que vai até acabar virando um centroavante, mas é um jogador para a gente ficar de olho. Pelos lados, Vidialba e Melgarejo. Tem o Merline também que atuou e atuou muito bem na época lá de defensa e justiça, jogando com o BKTS. Então a gente está falando de um time, velho, que não é nenhuma potência da América do Sul, tá ligado? A gente está falando de um time que tem qualidade. A gente está falando de um time que tem muitos defeitos. Nesse crescimento que eu vejo o Atlético tendo, eu acho que o Atlético chega como favorito. Eu acho que o Fábio Carilli vem mostrando uma inteligência muito legal na hora de explorar as deficiências dos adversários, sempre estudando muito bem, sabe? Então acho que vai ser mais uma vez um jogo que o Atlético vai ter bastante chance de pontuar e finalmente assumir esse primeiro lugar do grupo, porque depois já tem The Strongest fora de casa. Aí o Atlético encerra com duas boas possibilidades, jogando contra Caracas e o próprio Libertar na Arena da Baixada. Forte abraço a nós, estamos juntos. Um pequeno resuminho, amanhã a gente vai falar mais na hora da live. Não tenho dúvida!